Olá, agora está na lei. A mulher que for vítima de violência doméstica e familiar terá a garantia de matrícula dos seus filhos em uma unidade de educação mais próxima do seu domicílio. O objetivo da lei é garantir o afastamento da vítima do agressor. Eu converso nesta edição do Palavra Aberta com a autora do projeto, deputada Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina. Eu sou Regina Assunção e o programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vinda, deputada Giovânia. Obrigada, Regina. É um prazer estar aqui. Eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente como surgiu essa proposta, qual a necessidade que surgiu e que rapidamente se tornou lei. Então, no meu município, lá em Santa Catarina, em Criciúma, eu desenvolvi o meu papel lá como secretária de assistência social. Nós vimos isso na prática, a dificuldade dessas mulheres no momento em que elas são agredidas, elas precisam se afastar do agressor, precisam buscar autonomia, precisam trabalhar. E aí, o que a gente percebeu, que muitas delas tinham dificuldade de colocar a sua criança na escola. Porque quando ela é afastada do agressor, ela procura uma nova residência, ela vai para a casa dos pais. E muitas vezes ela sofria para encontrar uma vaga na escola, ou seja, a garantia dessa criança no momento em que a família está tão vulnerável. Então, a pessoa mesmo no meio do ano, essa proposta garante que em qualquer época do ano ela vai ter essa vaga na escola. Isso. A mulher sofreu a violência, ela vai fazer o boletim de ocorrência, ela procura a delegacia, ela procura todos os serviços públicos que estão à sua disposição. Inclusive, quando ela sofre essa mudança, como já coloquei, ela precisa o quê? Que tenha a garantia, porque a gente fez um aprimoramento na lei da Maria da Penha. Tinha prioridade, mas o que nós precisamos, independente de ter a vaga ou não, independente de qualquer situação, o momento do ano, mas que na escola pública, na rede pública, essa criança, esse dependente dessa mulher vítima de violência, ela tem essa segurança, a mulher não precisa se preocupar com mais essa situação, porque muitas delas são dependentes do agressor e quando ocorre, elas precisam o quê? De buscar um local no mercado de trabalho, ou seja, quando o poder público facilita isso para essa mulher e dá essa segurança para que ela possa buscar independência financeira ou mesmo aquela que tem o seu emprego, possa dar continuidade sem se preocupar com o seu filho. Preocupação somente de buscar essa escola mais próxima e aí realmente garantir essa vaga. E bem como você colocou, Regina, independente do período do ano, mas essa garantia, ela se torna obrigatória com esse aprimoramento realizado com a lei sancionada. Como é que a pessoa vai poder recorrer? É só apresentar o boletim de ocorrência? O que a lei está prevendo? Isso, tem até os encaminhamentos dos órgãos competentes, porque quando ela procura a delegacia, ela faz o boletim, ela tem esse boletim na mão e o que é importante, com esse boletim, o encaminhamento pode ser feito até para a Secretaria de Educação, como existe hoje o mesmo processo burocrático que existe no Conselho Tutelar. Todos os encaminhamentos de assistência social, de educação, de saúde são realizados. Com o boletim, ela vai procurar a escola que, com uma emenda realizada no Senado, esse sigilo dessa mulher, ele deve ser mantido pelos órgãos competentes, tanto pela delegacia quanto pelas escolas que farão a matrícula do seu dependente. Até bom, porque eu ia perguntar justamente se a mulher não fica muito exposta, já que ela vai ter que declarar que sofreu essa violência perante a escola e as crianças também, o aluno também não seria exposto. Exatamente, essa preocupação de manter o sigilo, porque ninguém precisa saber. O que nós precisamos cada vez mais é dar essa segurança à mulher. Eu até, Regina, quando a gente implantou a Casa Abrigo da Mulher, lá na cidade da qual eu fui secretária, em Criciúma, a gente tinha muito essas mulheres que eram afastadas, iam para essa casa porque não tinham pais, não tinham amigos, não tinham condições financeiras. E essas mulheres nós capacitávamos, elas iam para um centro de qualificação. E para a gente encontrar próximo a esse local, uma escola, nós tínhamos muitas dificuldades. Então a gente viu o quanto essa mulher sofria, então nós tínhamos que ter alguém até, para até conseguir a vaga, esse processo todo, essa demora toda, o poder público tinha que colocar alguém, lá na Casa Abrigo da Mulher, para dar essa sustentação. Então quando a gente facilita, quando a lei vem obrigar, garantir a vaga dessa criança, você imagina, é uma segurança, é uma preocupação a menos para essa mulher vítima de violência. Agora, deputada, o Brasil está até em vanguarda em termos de legislação no combate à violência contra a mulher. Mas ainda assim, o aumento de feminicídio agora tem sido visível. Que leis ainda podem reforçar, se ela tem mais projeto nessa área, esse combate à violência? Olha, é muito importante salientar que nós temos aqui na Casa uma bancada feminina muito forte, com 77 deputadas e que nós estamos trabalhando de forma suprapartidária. É uma bandeira única e principalmente o aprimoramento da Lei Maria da Penha, ele sofre consequências, ou seja, aprimoramentos todos os dias. Nós todos os dias lutamos, a bancada feminina se reúne para ver o que a gente pode avançar. E são não só nos meses importantes, como a gente no outubro rosa, como no mês de março, onde a gente tem aí a questão que trabalha muito a mulher, a gente coloca na pauta, nós buscamos essas pautas femininas, exatamente para buscar esses projetos de lei que estão aqui sugeridos pelas deputadas e muitos homens também, muitos deputados, para que a gente possa votar e dar essa tranquilidade. Até porque um dado muito importante, Regina, é que o país é hoje, é o quinto colocado. Nós estamos num ranking, um número alarmante, um indicador inaceitável e que através das câmaras municipais, das mulheres que estão lá como vereadoras estaduais e aqui na Câmara Federal, que é onde realmente a gente consegue ter a legislação nacional, a gente possa avançar, discutir essas ideias para aprimorar e dar essa segurança. Esse número é alarmante e nós precisamos realmente minimizar, ou quem sabe um dia ter um sonho aí de realmente neutralizar a violência que as mulheres sofrem no Brasil. E a senhora tem mais algum outro projeto ainda? Temos, temos projetos, temos projetos importantes na questão do Bolsa Família, nós temos projetos importantes que é na questão de sempre colocar o domicílio no nome da mulher, porque é ela que fica com os filhos no caso de uma separação, né, vindo aí de uma consequência, de uma violência. Então, dá toda essa segurança para a mulher, porque realmente é ela que dá proteção ao filho no momento em que ela precisa dessa segurança. Então, nós temos outros projetos que estão em andamento e que nós vamos com certeza conseguir êxito. Tá certo, deputada. Muito obrigada por sua participação e esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço, Regina, ao programa e à casa por estar buscando esses avanços. Muito obrigada. Eu conversei sobre a lei que favorece o combate à violência doméstica com a autora da lei, deputada Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina. Assisteste outras edições em nosso site, camara.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto